Ao longo da história, nós do Veracruz passamos por grandes transformações. E agora, chegou a hora no NoSite. Mais uma evolução dentre tantas que vêm por aí. Olha só! Aqui no site, você pode agendar as suas consultas e exames de um jeito rápido, fácil e em qualquer unidade da nossa rede. Navegue pelas especialidades e conheça cada profissional de saúde que atende em nossos hospitais e clínicas. Confira as novidades do blog com conteúdos exclusivos, feitos por especialistas e muito mais para você. Tudo isso em um só lugar. Afinal, para o Veracruz, unir é a melhor forma de cuidar. Acesse hospitalveracruz.com.br pelo computador ou celular e tenha uma excelente experiência no cuidado com a sua saúde.